Olá pessoal, hoje estou aqui em Arlington, Texas, vou gravar essa casa para vocês, é uma casa que está à venda, no final vamos falar sobre o preço e como é típico aqui nos Estados Unidos, as casas estão à venda, tem esse preço final à frente da casa, aqui fica o nome do agente, mas nesse caso é da agente porque é uma menina, aqui for sale significa venda, aqui tem o número do agente, aqui tem o website, nesse website pode ver mais outras casas estão à venda e no outro lado também tem a mesma coisa, então, essa é a parte frontal da casa, tem aqui umas florzitas e vem comigo, vamos ver a casa lá dentro. E eu já tinha explicado sobre esse aparelho para você que acompanha meus vídeos, essa é a sala, aqui supostamente, supostamente aqui iria ficar a mesa para jantar, para as refeições, jantar, almoço, aqui iria ficar uma boa mesa, ter um bom espaço, eu não sei muito bem nessas coisas, eu não sei muito bem nessas coisas de medidas, métricas, mas abrindo as minhas mãos, acho que dá para dar uma ideia do espaço que tem e aqui tem um outro pequeno sítio de lazer, nesse caso, utilizando aqui uma mesa com computador, acho que é aqui onde alguém estuda, tem aqui os seus espaços, aqui os seus estudos e aqui também tem mais outra mesa com computador, pelo menos visto as pessoas dessa casa gostam muito do computador, aqui tem mais outra mesa com computador, para alguém se calhar, faz aí também os seus trabalhos, essa casa tem três quartos, os quartos estão na parte de cima, mas primeiro vamos conhecer a parte de baixo, venha comigo, aqui tem uma sala, aqui tem uma sala, uma sala com um bom tamanho, um sofá que parece confortável, vamos lá que estágio, é confortável assim, um quadro aí bonitinho e aqui temos a lareira, mais uma vez, lembrando que essa casa tem aquecedor e ar-condicionado, mas a lareira é para você não quer desligar o aquecedor, às vezes que é aquela coisa mais clássica, acender aí a lareira, ficar a comer uns biscoitos, a ver um filme, a sentir a quentura do fogo e aqui nesse lado tem a mesa e gostaria dessas janelas, se levantássemos as persianas, teríamos uma vista total para lá fora onde tem a piscina e eu acho que é um bom sítio para estar, estar aqui a comer, ter uma boa vista aí para a piscina, que nós já vamos viver daqui a nada, primeiro vamos conhecer, vamos conhecer o interior da casa, por faz favor, venha comigo aqui, aqui tem um pequeno compartimento, of course, guardaram muitas tralhas, mas o propósito disso é, por exemplo, por exemplo, no tempo de frio, né, quando chegas já em casa, no tempo de frio, quando chegas em casa, pegas o casaco e guardas aqui, é o propósito disso, mas só que muita gente utiliza para guardar mais outras coisas. Aqui tem um pequeno aparelho, que parece um rádio, o nome desse aparelho é Intercom, com esse aparelho é possível chamar algumas pessoas que estão nos quartos, nos quartos, em cada quarto tem colunas, tem aqui, acho que tem aqui um dos botões, acho que é aqui, listen and talk, rooms, apertas aqui e podes falar aqui, se quer chamar os teus filhos para descerem já para jantar, apertas aqui e diz, meninos, vem para a mesa, eles vão vir lá no quarto, aqui tem um aparelho do ar-condicionado e aquecedor ao mesmo tempo, agora vamos conhecer a parte, onde a mamãe, onde a mamãe faz o fundo, onde a mamãe faz um bom fundo, aqui é a cozinha, é padrão nas casas dos Estados Unidos, mais uma vez vou dizer, vira uma máquina de lavar, vira um fogão, micro-ondas e embaixo do micro-ondas tem já o exaustor e também aqui desse outro lado, a minha esquerda tem a geleia, como podem ver, aqui nos Estados Unidos, uma curiosidade que pouca gente sabe, essas tomadas que normalmente tem assim um botão que está escrito reset e test, essas tomadas foram feitas para disparar caso toques nessas tomadas com as mãos molhadas, eles põem mais essas tomadas nas cozinhas ou quartos de banho e se alguém tiver com as mãos molhadas e tiver a desligar aqui um eletrodoméstico e caso apanhar um choque, a tomada automaticamente vai disparar, assim não será necessário o quadro da casa disparar, mas sim a tomada é que vai disparar e essa pessoa não fica aí que vai ser eletrocutada. Venha conhecer mais um espaço, mais um espacinhozinho aqui, aqui é para meter uma mesinha onde podes fazer uma pequena coisinha aí para comer e tem aqui o teu, o teu, o teu famoso mata-bicho, pequeno almoço e aqui tem a lavandaria, aqui tem a lavandaria, temos aqui a máquina de lavar, a máquina de secar, está já tudo canalizado, lembrando que todas as casas aqui nos Estados Unidos, eu não posso dizer todas, não conheço todas, mas a maioria das casas que eu já entrei, a canalização está sempre feita, é só pegar a janela da máquina e ligagem nos tubos e está tudo pronto, aqui tem a janela que dá para ver lá fora e e aqui nós temos o pantry que é uma espécie de um uma dispensa, uma pequena dispensa é aqui onde guardam os alimentos, pelo visto essa casa é de um africano, porque eu vejo aí uma chiquanga, uma chiquanguinha, uma chiquanguinha pá, tem aqui um quarto de banho, aliás no quarto de banho, o lavabo, porque apenas um sítio para lavar as mãos, fazer algumas necessidades, mas não se toma banho, esse é um sítio para as visitas, assim as visitas não tem nada que subir, que ir lá em cima, quando quiserem fazer alguma necessidade, só para dar um bocadinho mais de privacidade, aqui nessa porta dá acesso à garagem, a garagem como sempre é um sítio muito desarrumado, normalmente aqui as pessoas, dificilmente as pessoas utilizam a garagem como um sítio para estacionar os carros, normalmente põem todas as estradas, e isso aqui é um sítio, é suposto ser um sítio para guardar as ferramentas, é um sítio para o rapaz, o homem de casa guardar aqui as suas ferramentas, tem aqui algumas pastas de ferramentas, as suas ferramentas, agora vamos conhecer a parte de cima da casa, vamos subir, aqui é na parte de cima da casa, onde estão os quadros, essa sala é chamada de Game Room, que é uma sala praticamente que você pode adaptar para a sua sala de lazer, ou uma sala de lazer, para cinema, jogos, isso depende de ti, como podemos ver, esses armaios, parece que já estão construídos, foram construídos já com a casa, isso já não sai daqui, não move, mas eu se iria comprar essa casa, eu iria mandar tirar isso, eu iria mandar tirar isso, e aqui temos alguns compartimentos para guardar também, mas algumas tralhas, e aqui neste outro lado estão os quartos, aqui tem um quarto que nós não temos permissão para mostrar, mas aqui é um dos quartos, esse é um dos quartos de banho, aqui onde pode escovar os seus dentes, pelas manhãs, eu não sei se vocês primeiro comem, depois escovam os dentes, depois comem, eu faço aquilo que me aparecer primeiro, aqui onde se toma o banho, um pequeno banheiro, e aqui atrás do banheiro, aí atrás da porta do quarto de banho, tem um compartimentozinho para guardar algumas coisas do quarto de banho, aqui tem um outro quarto, e pelas coisas, acho que é o quarto da criança, tem um pequeno berço, tem um quarto também de um bom tamanho, e o que eu gosto desse quarto, tem que dar a vista também para a piscina, montaram aqui uma pequena tenda para a criança, aqui tem um pequeno guarda-fato, mais uma vez, as casas dos Estados Unidos tem os guarda-fatos built-in, que significa construir com a casa, aqui tem um pequeno guarda-fato, um tamanho, um tamanho para a criança mesmo, porque uma mulher adulta, isso aqui, para ela é um nightmare, como é que se fala, é um pesadelo, por causa do tamanho, sabe como que são as mulheres, compra isso, compra aquilo, mas amanhã eu falo sempre que não tem roupa, e aqui é o master bedroom, está aqui uma das colunas, que eu tinha vos dito que quando falas lá embaixo, é aqui a partir dessas colunas, onde as pessoas aqui em cima vão te ouvir, em todos os quartos tem uma coluna como essa, e aqui esse outro aparelho, é para controlar o ar-condicionado de cima, sim, tem um ar-condicionado central, que só funciona lá embaixo, e tem outro ar-condicionado central, que funciona aqui em cima, esse é o master bedroom, é um quarto muito grande, fica parado aí, faz favor, só para terem uma ideia do tamanho, eu vou ficar aqui nesse outro canto, só para terem uma ideia do tamanho deste quarto, é mesmo um quarto muito grande, venha, faz favor, aqui neste quarto, tem aqui uma lareira, também, e essa lareira, se espereitares mesmo lá, consegues ver o quarto de banho, do quarto, é algo que eu acho muito bom, muito chique, aqui tem um quarto de banho, esse é o quarto de banho, e se repararem no quarto de banho, se repararem aqui no quarto de banho, o cantinho do pensador está privado, assim, você pode estar aí a fazer as suas necessidades, enquanto que a tua esposa, ou o teu esposo, está aqui no outro lado, a escovar os dentes, ou a lavar as mãos, e você está aí, a fazer as suas necessidades, privadinho, é só apertar aqui neste botão, tranca, e ninguém te incomoda aí dentro, e se vocês reparam muito, como eu, um interruptor é para a lâmpada, e outro é para o exaustor, é típico da casa dos Estados Unidos, todas as casas, vi sempre com exaustor no quarto de banho, nos quartos de banho, temos, aqui temos, o guarda-fato, temos o guarda-fato, acho que este lado aqui, como é pequeno, é do rapaz, este lado aqui, como é grande, acho que é o lado da menina, acho que isso tudo aqui é da menina, porque as meninas sempre fazem batota, quando assunto é isso, agora, eu não sei se eu cheguei a mostrar para vocês o banheiro, podem ver que, podem ver que esse é um banheiro com hidromassagem, enche o banheiro até aqui, e liga-se a hidromassagem, fica-se aí a relaxar, para quem bebe vinho com um copo de vinho, ou eu como gosto de Coca-Cola, iria relaxar com um copo de Coca-Cola, e esse, esse é um interruptor, onde liga-se a hidromassagem, agora, vamos conhecer a parte exterior da casa, do lado de trás, a piscina, com um bocadinho de mágica da edição, edição, ou da magia da edição, já estamos aqui na parte de baixo, agora vamos conhecer a piscina, esta é a parte da piscina, é uma piscina que, é uma piscina que parece ser um bocadinho funda, e tem um bom tamanho, eu acho, eu acho que eu aqui não preciso falar muito, então eu vou deixar vocês apreciarem a parte de trás, aqui tem um jacuzzi, tem um jacuzzi, aí no vídeo, não sei se dá para ver, mas tem aqui um pequeno sítio, aqui está onde pode ficar sentado, e aí no meio é um bocadinho mais fundo, aqui pode ficar sentado, com um copinho de Coca-Cola, enquanto isso vai fazendo, aquelas pequenas turbulências, ou massagens, não sei como é que se diz aquilo, e este é o Backyard em inglês, que é o quintal, a parte de trás da casa, agora, quanto é que esta casa está no mercado? Esta casa está no mercado por 350 mil dólares, mas Beto, 350 mil dólares, quem vai conseguir este dinheiro todo para pagar esta casa? é claro que você não vai dar todo o dinheiro de uma vez, tem muitas formas de financiar, você poderá dar simplesmente 30% do valor, 30 até muito, 15% do valor, e o resto você vai parcelar, se calhar vai ter que pagar 2 mil dólares por mês, até completar o pagamento da casa, e essa é uma das coisas que eu gosto nos Estados Unidos, há oportunidade para todos, não pensam que para ter uma casa como esta, é necessário ter um trabalho onde você vai fazer milhões, um trabalhozinho, um dinheiro acumulado na conta, você compra esta casa, é isso aí, God bless!